Pra você que quer concorrer a uma moto ou de repente uma TV, uma oportunidade incrível pra você que tá nos acompanhando agora. Tô falando do sorte sobre rodas, meu amigo Rodrigo Souza já tá posicionado pra gente trazer informações pra você. Veja aí, Rodrigo. Marlon Nascimento, meu muito boa tarde pra você. Falei que eu ia tá de volta, né? Eu tô aqui na portaria da nossa emissora, Marajó TV 27.1, pra quem ligou agora. Você está no balanço geral e a gente tá aqui na portaria da emissora pra falar, sabe de quê? De coisa super, hiper, mega bacana. Eu quero falar pra você de sorte sobre rodas. Cara, você quer ter a sorte de ganhar uma moto como essa? Zeradona. Foca aí, meu cameraman. CG Titan 160, zero quilômetro. Bora ver se ela presta a moto, bora. Bora, pode funcionar aqui, produção, pode? Vamos lá. Moto zerada, cara. Toma-te, toma-te. Compra, 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 compra logo. Compra logo o teu ticket do sorte sobre rodas. Agora, bora falar aqui dessa TV filé aqui, cara. Eu vou pedir aqui ajuda do nosso cameraman do Instagram. Vai lá, ajuda lá o Alan a tirar a TV, né? Tirar aqui pra provar. Uma TV pra provar que não é só a caixa. Uma TV de 65 polegadas LG Ultra HD, né? Ultra HD, uma TV zeradona. Tira a TV aí pra gente... Toma-te. Que TV linda, meu irmão. Que TV top. Bora tirar a TV aqui. Isso. Olha o tamanho dessa TV. Olha o tamanho dessa TV, cara. Aí, olha. A galera já viu? Show de bola. Agora a gente vai falar pra você como é que você faz pra faturar essa TV. Toma aqui, Tininha. Minha amiga Tininha tá aqui dando um apoio pra gente. Isso. Agora põe pra mim aqui a câmera. Pra você faturar essa TV é muito fácil. Compre um ticket do Sorte Sobre Rodas por apenas R$ 50,00. Apenas R$ 50,00. Tá certo? Tá aqui o ticket. Olha. Apenas R$ 50,00. Apenas R$ 50,00. Esse aqui é o da TV, né? Apenas R$ 150,00. Compre um ticket desse. Tá bom? No dia 26 de março, a gente vai fazer o sorteio direto lá da Alain Novos e Semi Novos. Esse da TV é R$ 50,00. Agora passa aqui pra mim, Alain. Esse aqui é o da moto. O da moto já tá acabando, minha gente. O da moto é apenas R$ 150,00. Já pensou tu ganhar uma moto CG 160 por R$ 150,00? Cara, é muito fácil. Compra aí o teu ticket. Tá certo? E você vai concorrer. A gente vai fazer o sorteio ao vivo direto da Alain Novos e Semi Novos. Fala pra gente o teu número aí, Alain, pra galera entrar em contato. Alain Novos e Semi Novos. 9278-7491. Galera, só lembrando, são 150 pessoas só que participam, tá? São vagas limitadas e é só pra cidade de breve. Repete o número. 9278-7491. Minha amiga Tininha, manda o teu número aí. A Tininha faz delivery, rapaz. Tininha, manda o teu número aí pra você entregar na casa da pessoa o ticket. 93-75-5353. É só chamar que a gente chega até você. Tá acabando. Repete o número pra gente. 93-75-5353. Valeu, Tininha. A gente tá acabando, tá acabando. O Sorte Sobre Rodas, vem, vem. Compra, 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 compra e participa. Você vai concorrer a uma moto e mais dois prêmios de 500 no valor de 150 reais. E no valor de 50 reais você vai concorrer a essa TV do tamanho do planeta, meu amigo. Show de bola. Sorte Sobre Rodas, participe. Aproveite pra você, né, fazer essa fezinha e participar do Sorte Sobre Rodas que vai ser uma onda. Sorteio 26 de março. Marlon Nascimento, segue daí que o Balanço Geral tá top hoje, garoto. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.